A maior franquia de frango do mundo está aqui no Tabata Shopping, KFC e Tami, o pessoal lá de casa já pode comemorar que agora também está no delivery, né? Estamos nas plataformas Uber e iFood. Oh, maravilha! Agora, se você também quer se deliciar pessoalmente, não tem problema porque o espaço aqui não falta. E as delícias, Tami? Venha pra cá experimentar nossos baldes, sanduíches e refeições. É isso, gente! É KFC! Frango de verdade!